E ficar aí suave, andando de skate, pá, da hora, ter um dinheiro ali pra, tipo, comer, pá, viver suave. Mas eu acho que ter a experiência, tipo, mano, de trocar ideia, entendeu? Tipo, com vocês, com o Pânico, com o pessoal que a gente é, tipo, fã, tipo, que assiste, eu acho que é mais da hora a gente ter essa oportunidade, sabe? Tipo, é de falar, eu acho que essas Olimpíadas proporcionou essas paradas, sabe? Tipo, além do skate, do dinheiro, de patrocinador, tipo, é mais da hora. O que você acha que a comunidade do skate sente que ela, que o mundo tinha que ouvir ela de alguma forma, mas a galera ainda não tá ouvindo, assim? Algo que tinha que mudar. Tem alguma coisa? No Brasil? No Brasil, é. No Brasil? Ah, no Brasil, acho que é investimento pra, tipo, que nem hoje, vai, eu vou pegar hoje. Hoje no Guarujá não existe pista de skate, entendeu? Não existe pista de skate. Se você quiser andar de skate, você vai ter que andar ainda na cozinha da sua mãe. Ou na rua asfaltada, entendeu? Então, é, porra, eu comecei a andar de skate em 2000, mano, entendeu? A gente já tá em 2021. E até hoje não tem. Entendeu? Então, tipo, até hoje não tem. Então, porra, mano, a gente ficava em um círculo, em um círculo, tipo, um bagulho, não evolui. E nem é um bagulho caro pra caralho, né? Cara, é um asfalto, é um buraco no asfalto. É uma tigela no asfalto. É, mas é um bagulho... E um pedaço de ferro. É, mano, então, tipo, é uma parada muito louca, assim, que o pessoal não sei o que que é, mano. Eu acho que tá faltando uma parada, tipo, da galera meio que, tipo, colocar a mão na consciência e falar, mano, a gente tem que ajudar essa galera nova que tá chegando. Tipo, mano, tem uma galera que eu conheço no Guarujá lá que, tipo, mano, tem talento, tem um bagulho muito da hora, mas só que, tipo, mano, cadê a oportunidade? Aí vai lá o Kelvin, vai lá e faz uma pista própria lá, entendeu? Aí eu vou lá e fico bancando lá. Eu fiz uma pista no Guarujá, mas só que, tipo, mano, chegou uma época que eu falo, mano, ou eu como ou eu banco a pista, mano, entendeu? Aí eu falo, puta, mas não dá, mano. Vou ter que comer. Será que é porque tem um... Não, então, porra, ou eu como ou eu banco a pista, caralho. Puta, vou ficar magrão, mano, que merda. Aí tinha uns moleques lá que era muito bom, mano. Entendeu? Que era muito bom que poderia estar do meu lado ali nas Olimpíadas. Porra, imagina, tipo, eu conseguir criar uns moleques que tá do meu lado ali, tipo, dividindo o pódio, que eu criei. Entendeu? Então, tipo, porra, e aí, governo, solta, solta. É, mano, porra. Solta aí pra nós. Sim, então, será que tem uma imagem da comunidade de skate que é um pouco marginalizada?